Seja bem-vindo ao Mestre MX e bem, cês tão vendo isso daqui, pessoal? Isso daqui significa uma frustração de um mod que bugou completamente Um mod que eu tava fazendo e um negócio mó legal, mas olha só, bugou tudo ali Pra quem conhece mod pode ver que tá tudo bugado, tá tudo bugado, tá tudo bugado Eu gastei 3 horas fazendo um monte de coisa pra nada, tentando desbugar o mod e não funcionando Então o episódio desse mod não vai pro ar, a gente vai jogar todas essas coisas desse mod fora E vamos começar aqui um novo episódio, né? Obrigado aí, Deep Resonance Ah, mano, eu tô muito chateado, cara, porque eu adoro Deep Resonance, mas ele bugou hard, mano Nossa, ele bugou tudo, cara Ah, velho, é mó legal os geradores do Deep Resonance, cara Triste, mano, fiz uma salinha aqui, mó legal Tá, tudo bem, não tem problema, a gente faz um outro episódio com outro objetivo Porque objetivos aqui nessa série não faltam, meu amigo Enquanto a gente vai jogando tudo isso aqui fora, né? Ah, gastei mal material à toa, cara Porcaria Bom Então, pessoal, no episódio de hoje não resta muita coisa pra gente fazer A não ser matar o Wither Boss Pois é Matar o Wither Boss, pessoal Caramba, hein, chegou a hora Bom, vamos aqui jogar tudo fora Eu gostaria de usar esse mod aqui, mas não vai rolar É, vamos lá Bom, como vocês sabem, eu tenho a espada decapitadora Que arranca cabeças de Wither Skeletons E eu tenho crânios de Wither E a gente vai arrancar cabeças de Wither Pra gente poder matar o Wither Boss Easy, prático, simples Obrigado a todos pela dica que vocês me deram do suquinho, tá, pessoal? Esse suquinho aqui é muito bom, tá? Esse suquinho restaura a nossa... Nossa barra aqui, tá? Eu abri aqui o espaço, tá, pessoal? Antes era só um corredorzinho assim fininho, lembra? Então eu abri tudo aqui no espação agora, tá bom? Tá? E eu coloquei um elevador aqui Pra ajudar a gente a chegar ali embaixo mais rápido Então agora a gente tem esse espação aqui embaixo Com todos os nossos sistemas Outra coisa que eu fiz também, pessoal Isso foi no episódio do Deep Resonance Obrigado, mod, por ter bugado e feito perder o episódio Foi trocar isso daí, essa farm, pra uma farm de borracha Coisa fácil, tá, pessoal? Eu só troquei ali o... O rolê do meio lá Eu já mostrei como é que se faz com soldador Certo? E eu troquei pra todos os lados borracha Certo? Então tá todos os lados que farm de borracha Eu plantei várias árvores, tá? E aí a máquina tá colhendo borracha pra cá Certo? Colhendo resina A resina ela vem pro meu sistema Certo? Por esses tubos aqui E eu coloquei um extrator aqui do lado do... Do gerador geotermal E esse gerador tá passando energia pro extrator Que tá processando aqui as resinas automaticamente Transformando em borracha Aqui tem um exportador exportando resina E tem um importador puxando a resina de volta pro sistema Tudo tranquilamente aí funcional, beleza? Bom, eu acho que é isso aí Uma das coisas que eu fiz foi isso Expandir o lado Fazer a fábrica de resinas E ficar frustrado com Deep Resonance Né, mod? Você não funcionou Bom, então no episódio de hoje a gente vai enfrentar o Wither Boss, pessoal A gente tem aqui, cadê? Crânio Eu tenho crânios de um esqueleto, né? Tenho aqui, ó Tenho três crânios Porque eu consegui ali E temos aqui a areia de almas Areia Areia das almas Temos aqui, então, a areia das almas Aonde que a gente vai enfrentar esse bicho, cara? Eis a questão Eu acho que não vai ser muito difícil matar ele Porque a gente tem a nossa queridíssima arranca-cabeça Só quero saber onde tá minha Ender Nightmare também, né? Minha Ender Nightmare talvez vai ser bem importante Cadê? Deixa eu procurar aqui Ender... Cadê minha Ender Nightmare? Ender... Aqui minha Ender Nightmare tá aqui Certo? E a gente também tem que ir pro fim Né? Verdade Então talvez a gente enfrenta tanto o Wither Boss quanto o Dragão do Fim nesse vídeo, né? Espero que dê Ou só o Wither Boss, né? Porque se bem que eu vou ter que ir pro fim, né? É Tá, vamos lá Vamos procurar um lugar aqui Eu quero fazer uma caverninha mesmo Sabe? Não precisa ser num local... Numa super arena, não Porque acho que a gente não vai precisar Só vou precisar de uma vaquinha, cara Vai pegar um leite porque a decomposição do Wither Boss é muito forte E aí pode me ferrar Não tem cavalos ali, mas pegar leite de cavalo não é muito bom, não E não deve ter um gosto muito legal Então não quero Vamos lá Cadê? Vacas? Não tem vacas? É Então vai assim mesmo Se der ruim, deu A gente tá com full nano, né? Por que a gente tá temendo? A gente tá com a armadura de nano, cara A gente se preparou esse tempo todo pra esse momento Então vamos lá Eu não vou tomar dano de queda, né? Vou sim E vou morrer Eu achei que a armadura de nano me protegeria daquele dano todo ali Droga, cara Não me protegeu e provavelmente... Como é que eu vou agora pegar minhas coisas ali embaixo? Eis a questão Já começamos como? Jogando pra caramba, hein? Uau Já começamos jogando very good e very nice, cara Parabéns Mas tudo bem, a gente tá aqui no Bedrock Só deixa eu aqui arrumar tudo Jogar todos esses dioritos, granitos, blá 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 fora Beleza E eu vou matar ele aqui mesmo, não tem problema Espero que eu não morra na real, né? Porque se eu morrer, eu provavelmente vou perder todos os meus itens Porque ele vai destruir tudo E aí não seria legal, né? Mas vamos lá Pegar minha Ender Knight aqui Tomar um suquinho E... Vamos lá Ai meu Deus Corre! Vai explodir Explode Vai Beleza Deixa eu chegar perto Deixa eu chegar perto Olha a vida Cara, ele... Ele me dá muito dano Não rola Vai ter que ser Kinder Knight Vai ter que ser Kinder Knight Só saio daqui matando você Beleza Toma, toma, toma Não morre, 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 não morre Não morre, não morre, não morre Não morre Ufa Nossa senhora, cara Que adrenalina Mas conseguimos a Estrela do Nether Yeah Beleza Eu queria duas Estrela do Nether, na real Conseguimos a primeira Show de bola Bom, temos muitas coisas que dá pra fazer com uma Estrela do Nether Muitas mesmo Bom, a gente tem... Primeiramente Tipo, a primeira coisa que a gente tem pra fazer com uma Estrela do Nether É... Cadê? Usos? Cadê, cadê? Isso daqui O Magical Snow Globe Eu vou fazer O Magical Snow Globe Cara Ai, ai Magical Snow Globe Snow Globe Cadê? Magical Snow Globe, pessoal Vou fazer um... Por que não dá pra fazer? O que aconteceu? Morreu! Mano, eu tô com medo, velho Do Refined Ele bugou tudo Ele bugou o crafting ali Então eu vou ter que fazer na mão isso daqui Então vamos lá Vidro Cadê? Vidro Vamos lá Vidro O que mais eu vou precisar? Uma muda Cadê? Muda Muda O que mais eu vou precisar? Ah... Neve Eu não tenho neve Ah, droga Eu tenho que ir atrás de neve Toma um atrás de neve Vai Caramba, velho Eis a questão Aonde que eu vou arrumar neve? Ai, aonde que eu vou arrumar neve? Não tem neve por aqui, cara Aqueles pontinhos brancos ali não é neve, velho E o pior, mano Eu vou ter que depois achar os biomas do Snow Globe E... Caraca, mano Tá, mas vamos procurar neve aqui Olha só o que eu achei Uma vila Tô com a minha Ender Knight Tô com a minha Ender Knight Vamos lá então matar os Endermans ali, velho Também, né? Porque, né? Não vou deixar passar, cara São Endermans Não pode deixar passar, pessoal Não pode, não pode Endermans É Sagra Deto Ai, não Creeper Não, cai na Na arinha movidiça, velho Aê Caramba, quanto bicho Tá Cadê o Endermans? Cadê o Endermans? Morreu ali? Não Ele tinha que morrer por uma espada, velho Dropou? Não dropou Ah Esse monte de bicho me atrapalhou também, né? Perdi pérolas do fim Droga Droga Perdi pérolas do fim Tá, não tem problema Vamos dar uma olhada o que tem nessa vila aqui E eu não achei ainda É... Eu não achei Neve Queria achar neve Olha, cara Esse aqui tá bem facinho, ó Papel por esmeralda Pô, cara Você é legal E você Esmeralda por Cubaja Ah, comidas É, não é muito legal, não Caramba, mas aquele ali é legal Papel por esmeralda é bom É fácil de conseguir Beleza, vamos continuar procurando a neve aqui Mas eu vou marcar esse lugar aqui com vila Uma potencial vila Pra gente pegar esmeraldas depois Um blaze de gelo No deserto Droppou o que? O que ele droppou? Droppou... Será que ele droppou neve? Não Não Ah, caramba Eu pensei que ele tinha droppado a neve Droga Mas tem um enderman ali Não, pessoal Os blazes me dropparam isso aqui, ó Vara luminosa Que serve pra fazer Pó luminoso Que serve pra gente fazer Pó disso daqui Que serve também pra gente fazer Poção de... Sei lá Umas poções doidas aí Isso daqui serve pra gente fazer o que? Serve pra gente fazer as melhorias Boladonas Isso é pra gente fazer isso aqui Flux só E... Serve pra gente fazer Coisas legais Gostei disso Temos um mod aí Que tá me chamando muito Pra usar ele, hein Caramba Pô, só por causa que eu não desenvolvi o... O refinder Tu tá querendo que eu te desenvolva a Playhead Pô, mas tá muito chato a Playhead Se bem que o... O late game do Playhead É muito mais da hora Olha só Mais uma placa Vou pegar o baú também Esse baú é legal e... Caramba Pior que esse baú aqui é... Duro, 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 duro Cara, que nem meu tênis Bom, vamos lá Beleza Cadê o meu martelinho Vou pegar também umas pedras Dessa daqui Porque... Querendo ou não Essas pedras são bem úteis E elas podem servir pra gente Pra alguma coisa Eu acho que elas são úteis, né Se eu não me engano Elas são usadas em alguns Recipes do Playhead Quer ver? Aqui ó, bloco de pedra do céu E aqui a gente consegue fazer Controlador MEA A gente precisa dessas pedras aqui Pra fazer algumas coisas legais Então vou pegar algumas dessas pedras aqui Né, vai saber Eu tô falando que o Playhead Tá implorando pra eu usar ele Olha, achei mais um meteoro aqui Na minha busca pro bioma de gelo Caramba Se bem que também Aí cê ferra, né, Playhead Pô Eu tô falando que esse Playhead Tá querendo que eu use ele Olha outro meteoro do Playhead ali, cara Uau, mano Eu tô, tipo, sendo um Ô, o que que é aquilo ali? Ah Pensei que era um item bom Olha só O meteoro caiu e rebentou aqui, véi Uau Caramba A terra aqui foi bombardeada por meteoros, hein Uau Cadê? Aqui Ah, pelo menos Vemos diferente Ah, não Isso aqui são diferentes, ó Achei que era igual Escritura lógica Escritura de cálculo Né? Vamos lá, então Haha Achei um portal E esse portal Aparece cavaleiros templários Bom Vamos ver se Esses cavaleiros templários São páreos pra mim Vem, cavaleiros Vem cá, hein Deus Vult Toma aí, ó Vem, 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 vem Rapaz Caramba Quase morri, na real Pro tal dos cavaleiros templários Filhos da mãe Mas consegui aqui O livro deles Esse livro Contém nada Além de Ravens Sejam o que Ideias malucas Algo do tipo Blé Tem mais um ali Portal de cavaleiros templários Só que dessa vez Não quero mexer com eles Troparam nada de bom Bando de filho da mãe, ó Banana pra vocês Seus otários E olha lá, pessoal Achei uma nova vila de NPC Caramba Que transição bizarra De bioma Olha só Ai, ai Vamos lá Meu Deus, cara Que transição estranha De bioma Tá, mas vamos Vamos procurar aqui Pra ver se a gente Acha alguma coisa De bom Pelo menos aqui, né Bom Normalmente não tem Nada de bom Nesses biomas aqui Mas vamos ver aqui Primeiro na Borgia Darksteel Darksteel é bom Ah, Darksteel é bom Darksteel Darksteel eu gosto Darksteel Redstone Alloy não presta Pulseita em Iron É bom Ah, vou pegar Ah, vou pegar esses Steel também Drill Core Ah, pra fazer uma Barocazinha Hum Virus Nuke Né, acho que de resto Não vai servir nada Pra gente não Ah, uma pena Será que aqui Eu sei que tem uma Casinha que tem Umas coisas legais Também Eu acho que é Essa daqui, ó Essa daqui Tem essa lâmpada Ali tem um Crusherzinho E aqui tem Isso daqui, ó Vai transformar Isso aqui em Void Crystal O que que você troca? 2 esmeraldas Por Void Crystal E 16 Void Crystal Por uma esmeralda Aqui não vai dar 16 Ali vai dar 9 Pena que eu não tenho Carvões aqui Se não Eu faria Né Ok Calma aí A Plyade Não fica triste Mano Pô A Plyade Ih Ih Ah, tá Por isso que eu tinha perdido Meu martelinho Pô A Plyade A Plyade tá triste Velho Ih, olha Agora mandou Acho que esse daqui É, mandou o último Que falta aqui pra mim Pô A Plyade tá tristão Cara Tipo, ele quer realmente Que eu use ele E eu não achei Bioma de neve Até agora O problema é Dá pra fazer neve Mas eu preciso achar O bioma E vocês vão ver Depois o porquê Eu preciso achar O bioma Olha que bioma bonito Cara Nossa, mano Adorei esse bioma Olha que água bonita Também ali Uau Mas Nada do bioma De gelo Tá bom Plyade Já entendi Eu vou usar Os seus sistemas Tá Ok Olha só um Spider jockey Oi Spider jockey Peraí Um segundinho Cadê Opa Calma aí O esqueleto Acertou a aranha Olha as ideias Spider jockey Tipo, tá um brigando Com o outro Que brisa louca Mano Primeira vez que eu vejo Isso acontecendo no Minecraft Um spider jockey Suicida Ah Ok Não Eu queria pegar as flechas Aqui Valeu É E tamo chegando na base Depois de uma missão Mal sucedida Que pena Bom Como a gente não conseguiu Fazer o Lobo de neve Vamos fazer então Outro item Que é uma Portal gun Por que não Bom Já que a gente tem a estrela do nether E ela não é muito difícil De se conseguir Vamos fazer então A gente só precisa de Ender powder Que é só a gente pegar uma Ender pearl Na verdade Precisa de oito delas E colocar todas as oito Na fornalha Vamos lá Xabral E aí vai dar aqui Ender pearl dust Eu poderia usar outra forma De fazer ender pearl dust Tem como Temos aqui Ender pearl dust E É Só essa daqui Não tem uma Uma receita variável Por algum motivo Espero que agora não bugue Vai Aí não bugou Sorte E agora Pá Uma portal gun E a portal gun Ela vê umas cores Mó legais Que que ela faz Basicamente a coisa Do mod portal Você bota um portal No lugar Bota o outro portal Em outro lugar E aí você vai Simplesmente sair Olha só Cara que legal Ó Então Eu posso simplesmente Vida Opa Tá Quando o portal É no chão É meio ruim né Mas olha só Ela funciona bem legal Eu posso colocar um portal Ali E outro portal aqui E eu posso simplesmente sair Olha só Parece que tem minhas costas ali Só como eu tô com o opt-fine Meio que Não é tão legal Ó vamos lá Manda um aqui Manda um aqui pra cima Olha só Fala se não é legal Vai Bom Tá Não é o que eu queria Ah e a portal gun Também faz isso Ela consegue Levitar os blocos Tá Não era o que eu queria Eu queria fazer uma quantum query Mas a portal gun É tão boa quanto Porque a gente pode voltar Pra nossa base Tipo a gente pode deixar Simplesmente um portal Na nossa base Ah mais ou menos Sei lá Deixa um portal ali ó Beleza Olha a tocha Não influencia mais Ó E aí Eu posso simplesmente Quando eu quiser vir pra base É só eu vim Aí se eu Por exemplo Se eu jogar o verde Eu quiser apagar o verde Basta segurar o R E apertar com o botão direito Se eu quiser apagar o rosa Eu seguro o R E aperto o botão esquerdo Então Eu posso deixar o rosa ali Sempre na base Ou o verde Porque o verde Eu acho uma cor mais bonita Pra ficar ali Deixo ali o verde na base Vou pra muito longe Exploro o mundo Quando eu quiser voltar Por exemplo Ah sei lá Ah eu estou indo ali Naquela árvore Se eu quiser voltar pra nossa base Tá não o verde Ok A ideia é mandar o rosa mesmo Eu tenho o tique De mandar o botão direito Então manda o rosa lá Eu tô indo pra longe Quero voltar pra minha base Ah Vem cá Entra aqui Pronto Tô na base de volta E isso funciona Em qualquer lugar do mundo Então Vai ser uma boa E agora a gente vai pesar De uma outra estrela do nether Porque eu quero Uma outra estrela do nether Não quero Ficar apenas com essa daqui Eu vou então Atrás de mais crânios Mas antes de ir atrás De mais crânios Eu acho Ou faço uma outra espada Arranca a cabeça Bom Vou fazer o encantamento O beheading né Cadê Ender Eu vou colocar Mais um Ou faço uma outra espada Ou eu coloco um Novo forjamento aqui Porque ela tem a fiada do sorte Dá pra colocar mais alguma coisa nela Deixa eu ver Eu tenho algum modificador Nessa espada aqui Modificadores restantes Não mostra né E aqui Mostra Cadê Tem que dar uma olhada depois ali Eu quero ver como é que se faz o beheading Cadê Materiais e você E Tá Eu não lembro onde que eu botei o meu livro Do Do rolê Cara Aqui Tá aqui Beleza Materiais e você Eu quero ver qual que é o rolê Do Esse daqui Eu preciso de uma obsidian também Cadê Obsidian 123 Bom que a minha query Tá pegando obsidian também Isso é legal Dá pra colocar Ah Não tenho modificadores Droga Não tenho modificadores suficientes Droga Bom Vou montar uma outra espada aqui Dessa vez Essa é uma espada Literalmente Feita pra arrancar Cabeças né Vou precisar de Alguns Algumas estantes de livros Pra poder fazer isso aqui Vou mostrar pra vocês Como eu vou fazer essa espada Essa espada aqui vai ficar Bem legal Então apesar de algumas estantes de livros Vou pegar aqui um pouco de ouro Vamos lá Ouro Beleza Eu vou fazer aqui Magical Woods 4 Magical Woods Beleza Vamos guardar esse resto aqui E eu vou fazer aqui O cabo da minha espada Feito Não Arste Errar forçada não Arste normal Feito de Magical Woods Beleza Beleza Agora a gente tem uma varinha do Harry Potter aqui Não Não é isso Vamos lá então Colocar aqui então na Nosso rolê Eu quero fazer uma espada Então cabo Magical Woods A parte do meio da espada Que é o Tool Binding Eu vou fazer Cadê Não Cadê o Isso daqui Esse daqui Eu vou fazer de Péu Beleza Com isso Espada A gente vai ter aqui De papel E A Lâmina da espada Que eu não tô achando a lâmina Lâmina grande Eu quero achar uma lâmina normal Cadê Tem aqui O molde tá aqui Tá aqui Molde de lâmina de espada Ele tá aqui E a lâmina vai ser Os modificadores vêm do cabo de Magical Wood E o sétimo modificador Vêm do Vêm do 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 Negocinho de papel E ela tem mais durabilidade do que essa daqui Do que a Ender Knight Então Essa espada aqui Ela vai ser a nossa super espada Eu vou pegar aqui então Alguns Não Não de ferro Blocos de quartzo Dois packs de blocos de quartzo Pra gente colocar aqui dentro Então Blocos de quartzo Beleza E vai ficar aqui Cinco modificadores Show Agora quero colocar aqui Beheading Pra dropar Decepador 1 Decepador 2 Decepador 3 Sobrou 2 Tô com Decepador 4 Mais 1 Beleza Sobrou 1 modificador Olha só Agora a Kusanagi aqui Ela tá super 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 E ela tá ali com Afiado E ela tem ali Quanto de dano? 12 E essa daqui tem Quanto de dano? 15 Eu acho que eu vou colocar Mais afiação nela Pra ela ficar melhor Ela vai pra quanto de dano? 14 Hum Ela vai pra 14 de dano 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 Ou posso colocar mais um Beheading Pra ela dropar Muita cabeça Acho que eu vou colocar Beheading 5 Pra ela dropar Tipo Muita cabeça mesmo Cadê? E aí ela realmente Não vira a espada Suprema Mas ela vira Uma espada Que vai arrancar A cabeça Tipo De monstros Muito fácil Então Agora ela tem Decepador 5 Ela tem mais algum Tem mais um modificador Ainda? Hum Eu posso colocar Cadê? Aquela Areia Não Solo Quero fazer Solo sagrado Como é que você faz Solo sagrado mesmo? Solo sagrado Esse daqui Aham Cadê? Osso Cadê? Terra Carne podre Carne podre Beleza Boto tudo aqui junto E faço aqui Solo amaldiçoado Basta botar na fornalha E eu faço Solo sagrado Cadê? Osso Tem osso aqui mais Tem mais aqui Fazer bastante Dos solos Sagrados E agora eu vou mostrar Para vocês o poder Da porta algan Porque eu poderia Tipo Se bem que Está bem perto Eu vou acabar Indo mais longe Se eu botar O portal aqui Tipo Está bem pertinho Só eu vim aqui E já venho Para cá Olha só Daqui eu só boto Solo amaldiçoado Aqui E já faço Solo sagrado Aí eu vou conseguir Dar mais dano Em monstros Mortos Vivos O que vai ser Tipo Perfeito Para o que a gente quer E beleza Coloquei aqui Eu esqueci de gravar Colocando Mas eu só fiz isso Daqui Assim E puxei Foi E agora temos aqui A nossa queridíssima Kusanagi A espada Com julgamento Com decepador 5 E afiação Ela não tem um dano Muito alto Comparado a nossa Nossa Ender Knight Que tem sorte 3 Então a nossa Ender Knight É para dropar pérolas E a nossa Kusanagi É para dropar Cabeças Então É Infelizmente A Arranca Cabeça Vai ser aposentada Para entrar no lugar A nossa queridíssima Kusanagi Espada Arrancadora De cabeças Boladona De amor Mas agora a gente vai lá Buscar mais algumas Cabeças de Wither Porque a gente precisa De cabeças de Wither Porque eu quero fazer Quero ter pelo menos Uma Estrela do Nether Reserva Para a gente poder fazer O Snow Globe Caso eu achar Um Bioma de Neve Então eu vou lá Caçar cabeças de Wither Olha o estrago Que a nossa bomba Está fazendo No Nether Cara Meu Deus E tipo Tem muita lava Ainda para chupar Ela só não está chupando Mais lava Porque não tem chunk loaders Ali na frente Olha só Daqui para cá O ancorador Não carrega Mas e se eu colocar Mais ancoradores Por ali Tipo Colocar mais ancoradores Em volta Vai carregar tudo Cara Mas eu acho que Quando eu for trocar Eu vou só colocar Um chunk loader Do Chicken Chunks Ali Porque ele carrega Muito mais chunks E aí tipo Vai muito mais longe Essa bomba de sucção De lava E aí a gente vai ter Tipo muita lava E olha só Draconic on Dust Isso aqui eu quero Isso aqui vai ser Importante para a gente Logo logo Então É bom pegar né Olha aí Nossa primeira vítima Hahaha Venha meu amigo Venha Ah É sério que não dropou? Pô Achei que tipo Beheading 5 Seria o O rolê Que ia dropar a cabeça Mais que tudo Cara Pelo amor de Deus Na Talvez eu tenha dado Apenas azar De primeira né Que droga cara Eu queria logo Tipo de primeira mesmo Matar um ali E dropar a cabeça É Não foi dessa vez Bom Não apareceu mais nenhum Esqueleto E já são 4 horas da manhã Então Não vou ficar me matando aqui Será que vai funcionar? Vamos ver Ah Será? Ué Tá no mesmo lugar Tá ligado? Ah É porque Tava marcando ali Que tava funcionando Então Eles não funcionam Entre as dimensões Que pena cara Seria legal se o portal Funcionasse entre as dimensões Bom Pelo menos Com o portal Da pra gente Da pra gente ir longe Muito mais fácil Por exemplo Eu posso vir pra lá E vir pra cá E agora Eu posso tipo Chegar na nossa base Muito mais rapidamente Porque o portal Tá ali É Realmente não apareceu Nenhum Eu posso simplesmente Jogar um portal Lá longe Entrar ali Vamos lá Aí ó Pegou Beleza E vamos lá então Beleza Vamos lá Opa Entra aí Ae Cadê? Olha só Já chegamos Manda ali Beleza Tamo no portal E bom pessoal Eu vou terminar O episódio por aqui Então nesse episódio Então a gente fez O portal gun Tentou fazer snow globe Matamos o hither É Não foi Tanto que eu queria E a gente fez Uma espada Dropadora de cabeças E é E bom A gente agora Tá sem ender pearls E o próximo O próximo objetivo Então é ir pro fim Porque a gente vai precisar De fazer coisas Lá no fim Como que tu tá aqui? Como que tem um zumbi aqui Cara? Será que ele entrou Pelo meu portal? Ué Não tem como Um zumbi Não tem como Ter um zumbi aqui Bom Enfim E é isso aí Muito obrigado a todos De coração por terem assistido O vídeo até aqui Um abraço a todos E é isso aí pessoal Valeu Falou